Assim, cara Tem que ficar dentro da porta, tá bom? Pra terminar, você tem aquele vestidinho aqui, aperta e cancela Tá? Aí aperta aqui, aí vai enviar Aí você aperta e enviar, tá bom? É só isso Entendeu? Tchau O que você tá falando? Oi? O que você tá falando? Não, não O que você tá falando? Não Ah, ele falou que a gente tinha um grupo de pagode, queria olhar meu óculos Já tá Tá Tchau 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 Ai, meu Deus. Ai, obrigada, vocês são lindas. Eu amo você. Onde está a bola de rindibol? Credo, sei como. Onde está a bola de rindibol? 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 É o Evandro? Foi o Evandro e o Luciano. Ah, mas eu vou mandar isso aí. Tem que alguém fique lá para falar com eles. Depois de eu lhe mudar aqui um momento. Eu disse que eu era pra falar com eles. Eu disse que eu era pra falar com vocês. Obrigado. 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 Obrigada. A Duda que tá mexendo esse negócio de botar a imagem com a voz, né? Vai ser eu e a Emma que vai tá, tipo, editando. Ah, então, pode ser ela. Mas é quando acaba de jogar? É. Se você quiser, você pode ajudar elas com o que você que fez. Aí vocês... Tipo assim, você não precisa falar muito. Vocês perguntem e já basta. É muito sentido. Não, não, não. Não, porque ainda tá tendo... Porque tá pensando, né? Vai ter alguma dúvida. Tá bom? Sim, não. Só respondendo. Eu não sei te. Eu não sei se você que tem que mas a resposta eu sempre... Eu não sei se você não falou se eu não falar a resposta eu simplesmente, mas eu sempre, quando terminar se eu falar obrigada. É bom? É bom? É bom. É bom. Obrigado. 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 . . . . . . Tipo de ir no refeitão. Ô, Letícia, quando você entrevistou os meninos, você chamou qualquer um ou você avisou o responsável? Ah, tá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, Deus. Ah, eu vou saber. Oh, Deus. De menino para mais cedo. 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 Obrigado. 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 Gente, não precisa movimentar a primeira não, né? Boa, boa, boa! O Janice mandou uma mensagem para a nossa loja. Mandar limpa. Tá de três a um, tá? Deixa a câmera normal. Será um do texto mesmo? É. Olha de verde. Tem que empurrar a dois. Tem que empurrar a dois. Tem que empurrar. Tem que empurrar-se ne���. Tem que empurrar muito. Tem que empurrar. Obrigado. Obrigado.